As aparências enganam, mas aqui no SBC Móveis você vê a diferença, certo? Bom, Fernanda, aqui tem diferença como? Aqui, só que é administrado pelo Sindicato da Indústria de Móveis de São Bernardo do Campo e o único com exclusivo certificado de garantia de entrega. E o bom é que aqui você compra direto de quem fabrica e acima de 500 reais você ganha passaporte para o Parque do Vugu. Isso mesmo, são 35 fábricas vendendo direto ao consumidor sem intermediários. E olha, você vai encontrar de tudo, inclusive dormitório, para deixar sua casa bem completa. Esse dormitório pode ser em vários acabamentos. Isso, mogno, marfim, mogno mais claro, cerejeira. Tá saindo quanto? Dez, de 148 reais. Dez parcelas de 148 reais. É barato, não é? É SBC Móveis, vem pra cá, faça festa. Os outros parecem, mas só aqui você vê a diferença. Então venha conferir essa diferença, gente. Não tem pra ninguém, eles realmente estão fazendo loucura, viu? Agora tem mais. Esse é um pacotão para deixar sua sala já prontinha. Vai, o sofá de três mais dois lugares, a mesa de centro, mesa lateral, o rack, duas poltronas decorativas. Por quanto? Dez, de 149 reais. Dez, de 149 reais. Parece? Parece. Mas não é. Venha conferir a diferença aqui no SBC Móveis. A gente está dentro do Shopping SP Market, do lado dos cinemas. E tem mais pra você conferir. Quer ver um outro pacote interessante? Tem um pacote aqui, olha, desse lado direito, que está muito bom. É a estante, o sofá de três mais dois lugares, mesa de centro, cadeira decorativa e mesa lateral. Por quanto? Dez, de 149 reais. É de segunda a sexta, das 10 às 10. Domingo e feriado? Das 11 às 20 horas. Endereço é a Avenida das Nações Unidas, 22.540, dentro do Shopping SP Market. Telefone daqui? 5681-6680. Parece, mas não é. Só aqui você vê a diferença. Então venha conferir.